Vem, chega! Doine, explica! A pinha chica não dá, aqua chica, você pule que tá com o cara! Eu tô com a boca, eu tô com o cara, 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 eu tô com o cara! Caraca, não! Ah, já que eu tô com o cara, tá cheio! Vai dar pra tudo, cara! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Quando é? Por aí que vai morrer do... Nos pauta, ele deu...